A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 71 processos na sessão de terça-feira, 2 de agosto. Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, foram aprovados em bloco 70 processos de pauta simples e um processo da pauta de vista. A sessão remota reuniu os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso e o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Ausência justificada do conselheiro substituto Maurício Azevedo. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.